O que é isso? Depois da morte de Eddie, ela não se casou de novo. Bela Lugosi nunca a levantou do túmulo, mas depois de estralar em 103 filmes, continua famoso como nunca. Hoje, a venda das cópias de seus filmes superam a de Boris Karloff por uma margem bastante significativa. Bunny Breckenridge, apesar dos boatos, nunca mudou de sexo. Ele atualmente mora em Nova Jersey. Dolores Fuller, depois de deixar Eddie, se tornou bem-sucedida como compositora. Suas composições incluem Rocker Hullababy e Dudy Clem, sucessos de Elvis Presley. Thor Johnson apareceu em numerosos filmes de terceira antes de atingir a fama como recorte de vendas em máscara do Dia das Bruxas. Ele morreu em 1971. Vampira abandonou o show business para vender joias artesanais. Em 1980, ela processou Elvira por roubar o seu papel, mas não teve sucesso. Paul Marcos e Conrad Brooks ainda fazem parte dos filmes de Hollywood. Paul é fundador e presidente do fã-clube de Paul Marcos. Recentemente, o New York Times nomeou Conrad com John Gilgud dos filmes ruins. Dr. Tom Mason, o falecido massagista, apareceu em mais um filme de Ed Wood. A Noite dos Necrófilos. Desta vez, Ed deixou que ele mostrasse o rosto. Criswell continuou fazendo suas incorretas e bizarras previsões. E, geralmente, como convidado do programa The Tonight Show, ele deixou a nossa dimensão em 1983. Não pegue isso.